Que bom, que bom bater de frente, eu queria mesmo te ver Vem cá, eu fiquei sabendo, pois acho que vem de você Suas amigas confirmaram, foi você que fez fofoca Ei, você aí, ei, você aí Tu quer banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? A corrada vai ter Tu quer banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? Tu quer banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? Sou a Katia Fiel e não gosto de fofoca Tu quer banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? Se não gostou, me engole Pra jamais eu mando assim Que bom, que bom bater de frente, eu queria mesmo te ver Vem cá, eu fiquei sabendo, pois acho que vem de você Suas amigas confirmaram, foi você que fez fofoca Ei, você aí, ei, você aí Tu quer banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? A corrada vai ter O que é, o que é banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? O que é, o que é banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? Eu sou a Katia Fiel e não gosto de fofoca Tu quer banho aqui dentro ou tu quer banho lá fora? Se não gostou, me engole Oh, 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 oh Pra jamais eu mando assim Oh, 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 oh Tem aqui pra ser na mão O que é, o que é banho aqui dentro ou tu quer 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 banho aqui dentro